Música Se você não arriscar a própria vida para fazer uma arte bacana, você é uma artinha meia boca. Eu não consigo trabalhar com arte meia boca. Olá gente, eu sou o Márcio Aguiar, eu sou artista de rua e hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história, valeu? Música Em 2008 eu estava fazendo trabalho em Minas Gerais, na cidade de Araxá, o grande hotel do Barreiro. Eu fazia 30 personagens em uma hora de duração de espetáculo. E também tinha minha dúvida para sertaneja para ler esse trabalho. E tive a necessidade de mudar para São Paulo, porque lá é uma cidade do interior e São Paulo dizem ser a capital do Teatro Nacional. Em 2010 comecei a fazer arte de rua e aí tocando, fazia cover do Capital, cantava Zé Ramalho, em si, MPB e Rock Pop Nacional. E um dia eu estava tendo uma ação silvestre e toquei, chamou bastante a atenção da mídia eu fazendo Dinheiro Preto. E o Capital tocaria naquela virada do ano. Poxa, se der o Ibope de Dinheiro, imaginou um Elvis, que o Elvis mais tradicional é o Elvis branco. Bom gente, isso aqui é um dos momentos ápices do Elvis Presley da Paulista. Conforme o Tupete costuma render uma caixinha melhor, menor, ter mais fan, menos fan. Então, Tupete é algo fundamental para um cover de Elvis. Eu realizo uma caminhada, eu moro bem próximo aqui à Avenida Paulista, mas como tem algumas subidas, a bagagem acaba sendo um pouquinho pesada e você tem que ter um carinho, um cuidado. A gente faz um trajeto, um itinerário, meio devagar na manciota. Eu acredito no seguinte, o espaço não é de ninguém, o espaço é de todos. Mas aquele que chegar primeiro, dois corpos não ocupam, né? Então o cara vai ficar e eu vou ter que respeitar a chegada dele, seja qualquer pessoa do planeta Terra, ET, de Marte. E vou ter que procurar outro cantinho pra mim. Dançar 4, 5, 8 horas com isso aqui é muito difícil. Eu já tenho 4.0, mas eu tenho a energia pegada do Elvis novinho, o Elvis adolescente. Eu não sou aqueles Elvis que fica cantando e no máximo puxa um cinturão, é? Sabe o que é? Eu tenho que mostrar pro universo que eu tô vivo, cara. Me filmam sem camisa que eu comi muito doce nesse frio aí, vai me pegar mal. Então pra mim o cúmulo da coisa não é você ter um público aonde já tem gente, é você colocar pessoas aonde não tem. Porque domingo de manhã que era um deserto, hoje é uma festa. E como a gente vive na rua, os educados da rua parece que são educados ao extremo e os mal-educados também. Quando eu faço as performances do Elvis, eu não tô sendo artista, eu tô sendo imitador. Agora quando eu me caracterizo de Elvis e canto Camaro Amarelo e puro dentro do ônibus, você nunca viu isso no mundo, eu criei, aí eu sou artista. E agora eu fiquei doce, 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 doce. 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 Meu primeiro contato com a música, quando eu tinha, valdei acredito de 10, 9 anos, aí um padre em Itapiraí, Minas, ficou louco com a minha voz, falou, nós temos que trabalhar esse menino. Fui contar pros meus pais, eu apanhei igual aqueles personagens da novela Escrava e Saura, porque eles são evangélicos à extrema, dão a religião que guarda o dia do sábado e tudo. Então eu só comecei a ter contato com a arte depois de 20 e tantos anos. Elvis não morreu, ele apenas encolheu. É o melhor. Esse cara é o melhor. A felicidade, segundo o curso de artes cênicas, é um mito. Mas eu vou chegar com o rei Salomão. E ele falou assim, que a felicidade existe só em uma coisa na terra. Se naquilo que você ganha o pão, você gostar daquilo. Eu adoro fazer arte de rua. Então quando eu estou fazendo arte de rua, eu sou a pessoa mais feliz do mundo.